Música Fala rapazes da beleza Ouvi que sejam bem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente Nossa série de Pixelmo 5.0 E bom galerinha, eu queria agradecer a todo mundo Que apoiou o último vídeo, beleza? Amanhã, bem provável, porque hoje não deu tempo Por causa desses negócios de Ediana e tudo mais Galerinha, mas amanhã Eu vou tentar fazer um vídeo de uma hora Pra vocês, beleza? Eu vou ver se eu gravo hoje Então mano, deixem nos comentários O que você quer que eu faça nesse vídeo de uma hora Porque mano, é uma hora de fim, eu tenho que fazer muita coisa Nele, beleza? Então mano, comenta aí embaixo E mano, se você quer O vídeo de uma hora, mano, você tem que deixar Muito like aqui embaixo, mano Pro feedback da série continuar foda Como vocês estão deixando, mano E é aquela coisa, né galera? Se vocês estão curtindo a série, mano Não custa nada pra deixar o like Porque me anima demais E eu posso trazer vídeos maiores, beleza? Bom, no último episódio, se você perdeu Vai no canal ou clica no cardzinho aí, beleza? Opa, oi aí O que aconteceu? A gente pegou um Tiranitar com uma Ultra Ball Se você não acredita, vai aí no canal e vê, mano A gente pegou um Tiranitar com uma Ultra Ball A gente pegou o Explode E a gente pegou alguns Mad Carps, né? Cadê o Luiz pra gente dormir? Aqui Vamos Vou pôr o chat Porque eu tiro o chat pra gente gravar a série lá Vamos lá Vai, 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 vai Ah, mano, ele não tá me sarrando Ele não tá me sarrando Vai, mano Vai, mano Vai, mano Ele deve me sarrar de novo Ficou vendo Ele deve me sarrar Vai, Luiz, dorme Boa, maldito E bom, vocês tão vendo aqui no meu chat Que eu capturei um Mad Carp, um Goldin e um outro Mad Carp, né? Eu capturei o Goldin sem querer Eu nem sabia que eu tinha capturado um Goldin Eu vou deixar o Goldin aqui E bom, eu tô com alguns Mad Carps aqui Porque eu quero saber qual que era o melhor, beleza? E bom, esse daqui tá na level 19 Ele diminui o Special Attack, mas ele aumenta o Speed Muita gente me falou que... Que era o melhor, era o Jolie Mas, meu, muita gente me falou também Que o melhor era esse daqui de Special Attack De fazer ele baseado em Special Attack, entendeu? Então, o que eu vou fazer, mano? Eu vou pegar esse daqui de Special Attack Se não for o que realmente a gente quer, galerinha Você deixa aí nos comentários, beleza? Porque daí eu posso ver se era esse ou não, beleza? Eu posso fazer aquele lá também Que eu... Opa Que isso? Um boss Um boss Nossa, level 80 Meu Deus Quem acha que eu vou morrer, levanta a mão Beleza Eu vou dar um Ice Fang nele, vai Beleza, ótimo Beleza Ice Fang Mata Mata Beleza, 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 beleza Que a gente ganhou A gente ganhou um time de Rock, Smash, Dawnstone, Yagobarry, Age of Voice e Trick Room E meu modcar foi pro que leva Ai, ele não... Eu não coloquei ele antes Sério isso? O Luiz quer comida, mano Cadê ele? Cadê ele? Tá uma comida? Tá uma comida, amaldito? Tá, 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 tá Beleza Bom Infelizmente não deu pra fazer o que eu queria fazer, velho Quero o que? Quero jogar o Mad Carp antes Mano, eu já tenho certeza que eu joguei o meu Mad Carp ali antes Oh, não, mano Acho que eu não joguei, não Ele já teria upado Mas tudo bem, né Vamos deixar aqui o Mad Carp no pente já E vamos procurar algum Pokémon level mais altinho, mano Pra gente matar logo E o Pair Ele tem que estar no level 19, galera Aí depois a gente tem que achar, mano Uma... Que level que isso é, cara? Beleza, cadê? Beleza Joguei o Mad Carp Aí joga o Tintar Beleza Aí dá um Ice Fang nele, vai Beleza 7, 8, 9 Ah, foi até um 9 só Uh, maldito Beleza Foi até um 9 Tá de boa já Tá começando a ficar mais suave Beleza Onde que a gente pode encontrar um Pokémon mais fortinho por aqui? Eita Deu uma travada monstra aqui agora Nossa senhora Mas beleza Tá, vamos ver o que a gente pode achar aqui Opa Outro Um Pikachu aqui, ó Beleza Aí troca pra Explode Explode E joga um Beleza Beleza, ótimo Outro Outvo Beleza Beleza Level 10 Cara, vai demorar pra ele evoluir, né mano Vai demorar pra ele evoluir Ele é Giant esse daqui, pelo menos Ele é o quê? Mano, eu vou upar o outro, galera Bom Eu vou upar o outro por quê, velho? Porque o outro é Giant, mano Eu quero um cara do zombie gigantesco, velho E se ele não for o melhor Depois a gente faz O primeiro que eu quero fazer Eu quero fazer ele gigantesco, mano Eu quero fazer ele gigantesco Olha lá Giant, mano Giant, mano Mano, vai ser gigante, mano Mas depois eu upo o outro e faço também, beleza? Aí eu vou ver se eu faço Opa Agora a gente precisa achar lava, mano Lava Precisamos achar uma lava Lava, 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 lava Lava, 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 lava Beleza Vamos ver se aqui dentro dessa flora A gente encontra uma lava Alguma coisa do tipo E meu Eu vou dar uma minerada em offline depois, galerinha Pra Pra ter bastante coisa Pra gente começar a fazer as coisas que eu quero fazer, beleza? Que é o que? É fazer a nossa casa Uma casa gigante, cara Fazer uma casa gigantesca Pra mim e pro Luiz aqui, entendeu? Quero fazer um monte de coisa Fazer uma área na Pokémon Pra quando eu e o Luiz quiser batalhar Fazer várias coisas, né, mano? Então, mano Vai ser legal, mano E se ele for pra mim pegar um Pokémon voador, né, mano? Verdade Eu precisava pegar um Pokémon voador Mas não sei qual, cara Não sei qual Sério Eu queria pegar um Tailor, mano Pra evoluir ele, mano Porque eu gosto muito do Tailor Sério Eu acho ele muito zica da baladinha Será que eu não vou achar uma lavinha sequer? Uma lavinha? Uma lavinha? Por favor, uma lavinha? Aqui não tem uma lava, não? Aqui podia ter uma lava, né? Podia ter uma lava aqui, né? Aqui tem lava, ó Ali tem lava Eu tenho bloco? Não, eu não tenho bloco Acho que eu vou pular ali, hein? Sabe o que eu vou fazer? Vou pegar uns blocos, mano Vou pegar uns blocos aqui Ali já fica suave Depois pra mim subir, entendeu? Depois já fica suave Vamos pra nós subir também Pra daqui a pouquinho Pra daqui a pouquinho, bloco E... Aqui... 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 20 acho que dá, mano 20 acho que dá Beleza Beleza Deixa eu ver se eu consigo Mirar ali no coisa Opa Ótimo Ótimo Calma Joga ali Pega Joga de volta aqui Ué, porra que não deu certo? Porra que não deu certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aqui Aí pega e joga ali Porra que não deu certo? Ué Calma Não tô entendendo Por que que não tá indo Pra fazer uma galera do zombie Ai, meu Deus do céu Bom Achei a lava E também achei uma vila Pokémon, velho Bom O que eu vou fazer? Vou pegar a comidinha de vocês, cara Me desculpa Mas eu vou ter que pegar, tá? O que é isso? Tá acontecendo um amor aqui Beleza Beleza Deixa eu pegar aqui Opa Achei um estádio também, velho Que legal Vou pegar essas batatas aqui Vou pegar é tudo Vou pegar tudo Beleza Beleza Eu queria pegar um pouco de cenoura, mano Será que eu não tenho cenourinha, não? Cenourinha? 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 Olha Olha, belinho Vai ser errado Aqui é um pouquinho de cenoura Ah, vamos passar aqui Tá, galerinha? Depois vocês vão de volta, tá? Beleza 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 Já peguei algumas Deixa eu pegar aquela lava lá Por que é que eu vou pegar a lava? Eu quero ver se vai dar certo agora, mano Porque se não der Eu vou ficar muito triste, mano Sério Eu vou ficar muito triste Se não der certo agora Deixa eu fazer um negócio aqui O que eu vou fazer? Eu vou quebrar essa madeirinha aqui do ladinho Pra não destruir a vilinha dos caras também, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer isso E vou fazer dois baldes, mano Dois baldes Por quê? Um balde pro de água E um pro de lava Beleza? Aqui Aqui Beleza Beleza Água Vou pegar aqui mesmo Aqui mesmo Opa, uma cenourinha Beleza E, opa Tem ferreiro Tem ferreiro Vamos ver aqui dentro Uma capacidade de ferro Uma maçã Beleza Beleza Deixa eu vir aqui E eu vou pegar o ferrinho aqui, ó O ferrinho não A lava aqui, ó Aqui, ó Nossa Eu demorei muito pra achar essa lava Galera, vocês não fazem ideia, velho Vocês não fazem ideia Aí eu vou jogar a lava aqui E aqui a água Então vamos lá Agora o modo de carpe Vai, água Ué, ele não tá indo, mano Uou Uou, uou A legendária Spawnou um river biome River biome Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Aonde é isso? Aonde é isso? Aonde é isso? Meu Deus do céu Aqui é o river biome? Não Não, 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 não Meu Deus do céu Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu Spawnou um lendário aqui Spawnou um lendário aqui Sim, mano, sim Sim, mano, nossa Spawnou um lendário, mano Não sei se é aqui ou se é no Luiz, mano Perto de rio, mano Ah, mano, eu não vou atrás dele, não Deve ser aquele Ux Beleza Aqui eu vou jogar pra fora Vamos ver se vai agora O que não tá indo, mano? Pera aí, deixa eu pegar a minha lava, mano Tá me irritando isso daqui Tá me irritando isso daqui Nossa, eu não consigo jogar Eu não consigo vai, mano Deixa eu jogar ele aqui, ó Vamos ver se agora vale Por que não tá indo, mano? Ó Mano, tá me irritando isso Tá me irritando muito isso Ui, mano Mano, não dá pra fazer mais um modcarp zombie, mano Será que eles retiraram, mano? Achou? Boa Só que ele não vai ter como pegar o Luiz, eu acho Modcarp Ah, mano, será que eu não vou conseguir fazer o meu cara do zombie, mano? Será que eu não vou conseguir... Ah, mas ele morreu, mano? Ah, mano, eu tô ficando bem triste, mano Por que que ele não tá dando, mano? De repente era só fazer isso, mano Era só fazer isso Ah, mano, eu tô bem triste, sério Eu tô muito triste, mano Não consigo, velho, fazer meu... Madcarp virar madcarp zombie Ah, mano Que bugado, velho Nossa, sério, tio Eu tô muito triste mesmo Mano, não dá, mano Não dá mais pra fazer, eu acho Será que ele foi retirado dessa nova atualização, mano? Nossa Empurra, empurra, empurra Olha, ele fica normal, tá ligado? Era pra ele queimar do ladinho, mano Ah, que droga, mano Que droga, na moral Nossa, eu ia fazer um mega guard, mano Mega guard zombie, mano Mas, mano, não deu Não deu, galerinha Não deu Vocês viram que eu tô tentando Tentando de tudo É um suicune É um suicune Então pega, pô Então pega Pega Será que ele tem pokebola, mano? Será que ele tem pokebola? Eu não sei Não sei se ele tem pokebola Tá, mano Eu vou ter que evoluir o meu garras, então Aqui, ó Eu tô brincando Nem achei Ele é muito idiota, mano Eu sei que não é um suicune Oh, caramba Viu? Não consigo fazer Olha, eu tô muito triste, cara Olha, eu tô muito triste, cara Sério Que não dá pra fazer o coisa, mano Sério Muito triste mesmo Nossa E ainda não achamos o lendário Que droga, mano Que droga Mas pelo menos eu vou upar o meu coisa pra gaia Vai, eu quero Vou mostrar pra vocês como tá o gaia dos novos, mano Aqui, mano Eu tô bem triste, sério Eu tô bem triste Bem decepcionado Infelizmente Não deu pra fazer, meu cara Zou bem bonitinho Tá, agora eu quero achar um pokémon level alto Pra me enfrentar, pelo menos Level 7 Tá tirando comigo, né, cara Tá tirando comigo, né E o segundo É que level, filho 32 Já serve, vai Já serve Jantar Tá tirando comigo, né Ai, toma, tipo É que vai, tchau Mentira que ela não vai dormir Mano, pronto Não upou, Madikarp Não upou, velho Não upou Cês acreditam nisso Que não upou Pô, ali tem uma Tem uma floresta, mano Hum É que mesmo depois que eu vou vir, hein É aqui mesmo depois que eu vou vir, hein Pra que que eu vou vir aqui, galera Pra tentar achar um mil, né, velho Pra tentar achar um mil E fazer o nosso Teu querido Mewtwo, né Mewtwo Tá, vamos ver se a gente encontra algum pokémon aqui Só pra me upar o coisa, mano Só pra me upar o Madikarp, velho Ai, não vai entrar aqui, não É muito lagzinho Aqui, ó Um verão, mano Que level que cê é, tio Que level que cê é Beleza Aí vai Beleza Não upou ainda Não upou ainda Meu Deus 20 20 20 E agora? Agora Vai, vai, upa, vai Mano, já que não deu Não deu pra fazer o nosso Tão sonhado Gareth Do zumbi A gente vai fazer problema No zongar Do normal Vai, 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 vai. Foi, 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 foi. Nossa. Olha o tamanho desse bicho. Olha isso, galerinha. Que zica da baladinha. Olha que zica. Infelizmente não deu pra fazer o nosso querido garros, né, mano? Que deu, mano? Não deu. Não deu, me matei à toa Me matei à toa Ainda nem consegui achar o lendário que espaldou, velho Ah, bando Ah, mano Que raiva Mano, já que tava, tipo, amanhecendo Eu acho que era o Azelf Mano Que o Ux, é, pode ser o Ux também, né Não sei, velho Tô meio que em dúvida, né Mas bom, galerinha, eu vou terminar esse episódio por aqui Eu espero do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado aí, beleza Se você curtiu, você já sabe Deixa muito like aí embaixo Porque amanhã eu vou tentar fazer um vídeo de uma hora pra vocês Então, mano Deixem muitos likes aí embaixo Pra ter esse vídeo, beleza Eu vou roubar esse tapete aqui, mano Valeu, falou, valeu, falou Valeu, falou Então é isso aí, galerinha Então, meu, se você curtiu, já sabe Deixa aquele like por aqui embaixo Que é muito importante pro vídeo e pro canal E, meu, infelizmente a gente não conseguiu encontrar o lendário Mas, quem sabe numa próxima A gente encontra, né Então é isso aí, galera Eu espero do fundo gostar Se vocês tenham gostado Se você gostou, você já sabe Deixa o like favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo e pro canal Aqui embaixo também tem o meu Twitter O meu Instagram e o meu Snapchat Então me segue lá também Que é muito importante, beleza Se você não for inscrito no canal Por favor, se inscreve E se você já for inscrito Ativa o sininho aí embaixo, beleza Pra você não perder nenhum vídeo Que vai sair aqui no canal, beleza E aí, idiota, sua avó, né Então é isso, galera Um beijo pra vocês Um abraço E tchau, tchau